Então, pessoal, como eu tinha combinado, nós vamos agora, então, começar aqui a leitura do... fazendo o vlog da leitura do História da Sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber. E aí, o que eu fiz? Eu dividi o livro em três partes. Ele tem um total de 175 páginas, com as notas, com tudo. Eu pretendo terminá-lo hoje é segunda-feira, se você te falar, né? Hoje é segunda-feira, são 5h25 da tarde, e eu pretendo terminá-lo na quarta. Nossa, um livro de 175 páginas, três dias? É, porque eu vou mesclar, vocês vão acompanhar a minha rotina aí, eu vou mesclar essa leitura com outras leituras, outras demandas, e também, como eu já comentei no outro vlog, do Deleuze, a leitura filosófica demanda muita atenção, interpretação e cuidado, né? Não dá pra passar os olhos, a gente também quer entender a obra, quer entender o contexto e quer entender o que o autor tá falando. Eu já comecei há um tempo atrás a ler o livro, li as primeiras páginas, né? Tá até marcado aqui, ó. Mas eu percebi que eu precisava de um pouco mais de atenção e cuidado, porque eu queria trazer conteúdo pra vocês aqui. Então, não sei ainda como é que vai ser esse conteúdo, talvez um mini curso. Digam aqui embaixo, inclusive, o que vocês querem que eu faça com esse... essas leituras do Foucault, porque eu não pretendo parar no primeiro livro, né? Vou continuar com o 2 e o 3 também, ainda não tenho. Se você quiser mandar pra mim também, pode mandar, o 2 e o 3. Vocês precisam ainda adquirir, mas eu não sei se eu faço um mini curso com algumas pequenas aulas ou se eu transformo cada livro num vídeo só, mas eu não sei se a ideia é mais interessante, porque já tem um livro lá do Foucault que é o discurso dele sobre a linguagem... Ah, é... Nossa, me esqueci o nome. E aí, esse vai ser um vídeo, vocês viram que eu esqueci coisas e tal, eu devia ter consultado antes, mas vai ser um vídeo mais descontraído, é um vlog. Então, de novo, tem uma amiga minha lendo comigo, eu vou fazer alguns sprints. O que são esses sprints? Alguns momentos de leitura, alguns... Algumas... Alguns focos de leitura, mesmo. E aí, eu pretendo fazer... Hoje, pra ver se eu consigo... Ah, tá. Divisões, Bruno, divisões. Como é que você dividiu isso? Sem roteiro, a gente vai falando meio sem organização, mas beleza. E aí, o vizinho também grita e a gente é interrompido e acontece. Tô querendo fazer, inclusive pro meu editor, não me mata, tô querendo fazer com o mínimo de corte possível. Vamos lá. O que acontece? Eu dividi... Voltamos. Eu dividi, então, em três momentos, três dias, tá? O que eu vou ler na segunda e o que eu vou ler na terça. Já tá tarde, inclusive, comecei bem tarde aqui. Hoje eu vou ler até a página 55. Amanhã eu vou ler até a página 110. E depois, na quarta-feira... Na quarta? Segunda, terça e quarta, isso. Eu vou ler até o final do livro. Ler e pretendo também já começar a estruturar uma espécie de resumo. Não sei como é que eu vou conseguir fazer isso. Tá bem? Muita coisa. Eu vou também fazer, né? Se você tá me acompanhando no Instagram, você já viu, porque eu tô fazendo isso. Você tá me vendo no futuro, eu já fiz isso no passado. Muito confuso. Mas eu tô fazendo também alguns comentários lá no Instagram de como é que tá sendo essa experiência, tá? Então, leia uns 40, 50 minutos. Paro, comento e assim vai. Então, ver se eu consigo fazer três sprints de 40, 50 minutos. Que daria mais ou menos umas 15 páginas. Tá bem? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltei, eu fiz, não fiz uma hora de leitura, eu fiz uns 45 minutos, eu vi que a leitura tá fluindo um pouco mais do que eu imaginava que fluiria, então eu resolvi dividir em dois sprints, vai rolar, talvez o próximo seja um pouquinho maior, de uma hora, uma hora e pouquinho, eu achei que eu ia precisar de três momentos pra vencer 55 páginas, mas não. O que eu fiz? Vocês viram aí um pedacinho da minha leitura, mas eu li 26 páginas, mas o que a gente percebe aqui, o que eu posso dizer? Eu vou segurar um pouco, né, porque ainda tá muito no começo, ainda tô tateando o que ele tá querendo falar aqui, mas uma coisa eu já percebi, ele vai fazer uma apresentação do tema da sexualidade desde a era dos vitorianos e como que ela, a visão de algumas pessoas foi reprimida, né, desde então, o quanto que o sexo deixou de ser uma coisa, é, como ele usa as palavras, mas enfim, é, até eu achar aqui, não sei se eu vou encontrar rápido, mas é uma coisa mais aberta, uma coisa mais privada, uma coisa mais silenciosa e até reprimida, castrada mesmo. Ele apresenta isso no primeiro, no primeiro momento do primeiro capítulo, nós vitorianos, nós vitorianos, e depois ele parte pra ideia do meio do capítulo, do capítulo 1 pro final, de que será que realmente existe essa repressão, né, ou será que a gente precisa falar antes de perguntar se houve essa repressão, de por que que a gente reconhece essa repressão, ou de como que a gente entende essa repressão por repressão, ou esse momento por repressão. Daí aqui, eu tô já no segundo capítulo, no metade do segundo capítulo, o segundo capítulo chama-se a hipótese repressiva, e aí é o momento em que ele vai começar a desconstruir essa ideia de repressão, de que na verdade é a era vitoriana, principalmente o século XVII, XVIII, né, acho que ele vai falar até do XIX, mais aqui à frente, a partir de uma obra chamada Vida Secreta. Ele vai falar um pouco sobre o quanto, na verdade, não era reprimido o assunto, né, inclusive era muito instigado, muito valorizado que se falasse desse assunto, onde, né, e aí a parte onde eu tô aqui agora, ele tá falando justamente, onde eu parei aqui, ele tá falando justamente que é na confissão, é na confissão católica, né, que as pessoas eram até incentivadas a demasia em falar sobre o sexo, mas não só, ah, eu transei, não, mas como isso acontecia, os detalhes, os desejos, ou seja, o sexo, ele vai passar pro campo do discurso, e o quanto que esse discurso, ele também vai ser importante pra que exista uma espécie de canalização. Antes disso, também ele fala um pouco sobre a ligação entre o sexo e o discurso, e a canalização do sexo, na verdade, dos desejos, e o capitalismo burguês também, né, o quanto que essa força de trabalho precisava dessa força sexual, e por isso ela não poderia ser descarregada. Mas ele tava naquele momento em que ele tava criticando sobre essa questão da repressão ainda, então não sei ainda direito exatamente onde ele vai chegar, tá bom? Então eu volto aqui hoje ainda, agora são, eu não mostrei pra vocês, mas eu já li, já postei no Instagram, já comi, e agora são sete e oito. Então, como vou ter dois sprints, eu vou dar uma pausa agora pra fazer uma postagem, não dos stories do Instagram, mas pra postar no feed, e vou, acho que ler um pouco de outra coisa. Cadê, inclusive? Tá aqui, ó. Como eu ganhei um pouco de tempo, né, e eu tô querendo cumprir calmamente essas etapas, né, porque é uma leitura conjunta com uma amiga minha, então eu vou retomar aqui pra uma leitura não filosófica, mas pra dar uma relaxada e tal, que eu tô lendo Pequenos Incêndios por toda parte, pra poder ver a série da Amazon. Então a gente volta daqui a pouco. Muito bem, 11 e 10, 12 da noite. Terminei o que tava previsto pra hoje, que eram, era essa Primeirinha parte aqui Cadê aqui, ó Vamos lá então, temos aqui 56, 57 páginas lidas Confesso que Foi mais difícil que a primeira parte Clássico do cansaço do horário, mas também Porque O texto, às vezes, me pareceu um pouco repetitivo Não sei Mas depois eu fui entendendo aqui no final Que ele tava falando Um pouco sobre Uma estrutura de Produção de corpos que ele já Trabalhava, por exemplo Em obras como Vigiai Puni Que eu já tinha lido também E também a Tá até ali Microfísica do Poder Então ele trabalha aqui essa ideia De que, na verdade, não há uma repressão Ele chega nessa conclusão aqui no final, né Aqui, ó É possível Não precisa enxergar É preciso, portanto, abandonar a hipótese de que As sociedades industriais modernas Inauguraram um período de repressão mais intensa do sexo Que ele vai falar um pouco sobre a ideia De que, na verdade Nunca se falou tanto de sexo Na verdade Não se reprimiu a ideia do sexo Na verdade Controlou-se o discurso sobre o sexo Canalizou esses discursos para os lugares e tal E aí distribuiu os corpos E aí ele vai trabalhar Esses conceitos aqui É... Tem umas coisas meio confusas na minha cabeça ainda Eu tô cansado Aí amanhã Eu acho que eu vou dar uma retomada aqui Numas coisas que eu marquei E vou organizar as ideias E agora eu devo o quê? Eu devia escrever um pouco Mas essa tarde Eu acho que eu vou assistir um episódio de série Vou assistir um... Dizem que é muito bom Eu vi o filme Mas dizem que tá sendo muito boa a série também Os dois primeiros episódios saíram na Netflix Que é o Expresso da Manhã Snowpiercer Vamos lá Atualização pra vocês aqui Eu... A gente são nove e meia mais ou menos agora Eu já acordei Tomei café E já comecei a preparar a aula Eu já dou aula pro cursinho à noite Eu não compreendei com vocês Essa semana e a semana passada Eu já tava de recesso O recesso de junho Que deveria ser em julho Escolar Que uma das escolas particulares que eu trabalho Puxou agora pra maio E aí... Por isso que eu consegui fazer mais coisas Me urbanizar, por exemplo, esse projeto Que normalmente minha vida é mais corrida Mas os cursinhos que eu trabalho ainda estão funcionando Então eu comecei preparando a aula Agora eu vou... Tô com o computador aqui Eu vou gravar duas aulas E preparar da noite Então eu devo ficar a manhã inteira Por conta disso E eu devo fazer Dois sprints de leitura à tarde E um à noite Depois da aula Na aula, né? No começo da noite Vamos ver E também temos outras coisinhas Ali na minha listinha de coisas pra fazer Ainda pra colocar em dia Mas enfim Eu vou atualizando vocês Ah, ontem eu não consegui terminar de ver o episódio 1 da série E aí hoje, antes de levantar, eu coloquei ali E vi o finalzinho Que eu perdi, tá bem? Então é isso aí Bom, 4 horas da tarde agora O que que eu li? Nada Li nada O livro tá até ali em cima da minha cama Que eu ia começar agora Na verdade, eu vou começar agora Parei pra avisar pra vocês Que... O que que eu fiz? Gravei uma aula Faltam duas Faltam duas aulas pra gravar E aí, no meio disso tudo Dessa correria Preparando a aula da noite hoje Que é de sociologia Enfim E eu preciso de mais tempo Pra preparar as aulas de sociologia Porque não é um tema que eu trabalho tanto Quanto como filosofia Eu recebi o e-mail do meu orientador de mestrado Da época do mestrado Que ele tá fazendo Ele tá fazendo Ele fez o prefácio Do meu livro Que vai sair agora Em julho, agosto Ainda não decidimos a data Por causa da pandemia Mas aí eu fui parar pra ler o prefácio Agradecer Enviar pra editora E tal Então Isso demandou também um pouquinho mais de tempo Então só agora As 4 horas Eu vou conseguir parar E ler Primeiro spend do dia Vou ver se eu consigo fazer Ou uma hora Ou pelo menos 20, 25 páginas Não sei Preciso parar um pouco Pra organizar aqui as coisas Depois vocês vão ver Em algum momento eu vou conseguir Filmar pra vocês Organizar aqui minha mesa de trabalho Que agora a gente tá dando aula em casa E Eu não vou conseguir agora Falar Como eu tinha prometido ontem Eu não vou conseguir falar ainda muito Sobre a leitura Porque eu vou perder tempo Falando E não lendo Então oficialmente Eu preciso ler Primeiro E hoje eu quero chegar Quero não A meta E vou chegar até a página 110 Tá bem? Então Vamos lá E agora a gente vai começar a dar aula em casa E agora a gente vai começar a dar aula em casa E agora a gente vai começar a dar aula em casa E agora a gente vai começar a dar aula em casa Pessoal, eu voltei por aqui mesmo Pelo celular, tá até mexendo Minha câmera acabou de descarregar E não vai dar tempo de carregar pra falar com vocês Porque já são Não sei, não dá pra olhar horas agora Talvez umas 8h30, 8h40 Já terminei minha aula Já jantei, tomei banho Coloquei o pijama Eu li, naquele momento que eu falei que ia ler Até a página 69 E aí eu vou ler mais um pouco agora Vamos ver até onde eu vou Não sei Tô cansado, foi um dia difícil hoje Tá frio Devo ler na cama Já sei, não devo render mais do que 15 páginas 70, 85 Nossa, vai ficar muito pra amanhã E amanhã eu vou Eu tenho que falar com vocês em algum momento Sobre a obra, né? Eu vou levar o celular ali pra cama, vou ler um pouco E ver se eu consigo parar e falar com vocês Bem, sentei aqui na cama pra falar com vocês Porque eu acho que se eu falar depois eu vou Tá pior, tá dormindo com sono É careca aqui, deixa eu disfarçar O que que acontece? Eu tô gostando, tá fluindo muito mais do que eu imaginava a leitura Ele passa o primeiro capítulo Falando sobre os vitorianos, né? Se a gente ainda se comporta como eles Com esse pudor em relação ao sexo Com essa proibição, né? Dessa repressão Ele até meio provoca, né? Será que a gente é reprimido? O sexo mesmo é reprimido? Ou se ele foi pra outro campo? E aí ele sim, depois ele fala sobre O sexo tá no campo do discurso Depois ele discute essa ideia De como é que o discurso Ele consolida a ideia do sexo Tem que se falar sobre o sexo, né? Só que onde, como E agora eu tô na parte Em que ele tá falando sobre a confissão O quanto que a gente se tornou pessoas de confissão, né? Essa palavra que ela tem uma Ela tinha uma significação de Consagração da pessoa Mas depois ela ganhou um significado religioso Que colocou ela num patamar de Tentar se expor, de se autodefinir Então tá nesse caminho Assim, tem alguns momentos que eu fico meio perdido e tal Mas aí a gente volta Não tá uma leitura tão difícil quanto eu imaginei Vamos lá Página 70, em frente Oi, gente O que eu vim fazer aqui, essencialmente É dizer que vocês não me veem Desde terça-feira Aqui no vlog Hoje é quinta Quinta-feira 22 e 21 horas 22 horas e 21 minutos Acabei de sair do banho Tava dando aula Particular Se você não sabia Eu também dou aula particular A arte e filosofia Para pesquisadores Para estudantes do ensino médio Que queiram se dedicar mais a isso Mas também oriento escritura de escritura Oriento escrita de artigo científico Então se quiser também Tamo aí É só me procurar Nem é isso, na verdade Eu vim aqui dizer que eu não tenho vergonha na cara E de que Pra falar pra vocês Que pra que existem metas Metas existem Que a gente não as cumpra Então Hoje quinta-feira Eu estou Eu acabei o livro Não Eu estou na página 126 Ontem foi um Ontem, hoje pela manhã Foi um dia muito difícil Porque embolaram Coisas Eu precisava Produzir esse material Pra essa aula de hoje Que me demandou mais tempo Do que eu imaginava E coisas também Da vida Do dia a dia Das aulas Enfim E aí Veio a demanda do livro Que eu acho que eu comentei com vocês Acho que sim Se não Estou comentando agora Do livro que eu vou lançar Então Tem que fazer umas Notas Notas não Referências Como chama isso? Estava com a minha cabeça agora Mas enfim Colocar aquelas referências No fim do livro Que vão remeter a temas Que estão durante a obra Índice remissivo Isso mesmo E aí Não li muito Li um pouco Ontem à noite Já vou dizendo Que eu não vou ler mais hoje Li um pouco hoje de manhã O livro ficou cansativo No meio O livro ficou repetitivo Fou Me pareceu Que repetiu algumas coisas Mas aí Quando é que Foucault me ganha? Quando ele começa A elencar os negócios Entendeu? Então assim Por exemplo Acho que a última vez Que eu comentei com vocês Eu estava falando Sobre O conceito De confissão Que ele estava trabalhando A ideia Do conceito De confissão Depois disso O que veio? Deixa eu lembrar aqui Ah tá Ele vai falar Sobre a ciência Da sexualidade Em oposição A arte da sexualidade É isso? Arte erótica Ele vai falar Quanto que a ideia De arte erótica Ela é uma ideia De produção De prazer De lidar Com o subjetivo Que muitos povos orientais Não só Todos Mas enfim Muitos povos orientais Entendem os prazeres Enquanto autoconhecimento Enquanto expressão Enquanto potencialização Dos desejos E a gente desenvolveu No ocidente Uma ciência Como é que é? Ciências sexuales Ciências sexuales Que inclusive é Em nome de Deus Vai poder Dar uma focada Ciências sexuales Que é Opa Que é Essa ideia Então de Uma medicina Uma família Um discurso Religioso Construído Pra não reprimir A sexualidade Mas orientá-la Dizer Produzir discurso De verdade Em relação a ela E aí depois Ele vai falar Aqui no dispositivo Sexualidade Quanto dispositivo Dessa ideia Do quanto que Em alguns lugares Ele vai falar Da família Não isso Mas depois Enfim Mas eu vou comentar Isso primeiro Ele vai falar Da família Do casal Da criança E do adulto Pervertido Como aqueles Que precisam Ser Abraçados Por esse discurso De verdade Em relação a sexualidade Então ele começa A classificar E por exemplo Ele vai falar Os fracos principais Dessa ciência sexualidade E desse discurso Em relação ao sexo A partir E tem uma Olha o quanto de confusão Que eu estou falando Talvez você não esteja Entendendo nada Mas a partir De uma noção Que ele passa Aqui no livro Numa parte A noção De poder Que é muito interessante Essa parte Que vai falar Sobre o quanto Que nós Estamos enredados No poder O poder Ele é A ideia de biopoder Enfim E o quanto Que isso Significa Ele vai falar Das relações Negativas As instâncias Das regras Eu não vou Ficar explicando Demais Porque enfim Já decidi Vou fazer Conteúdo Disso Para vocês Ainda não Sei o que É E a gente Vai se vendo Então Esses vlogs Mostram Só servem Para mostrar Para vocês O quanto Que eu sou Humano E igual Todo mundo Não que ninguém Não souberto Disso Mas que a gente Planeja as coisas E não dão certo Mesmo Então eu queria Terminar na quarta Já é quinta Queria ter terminado Ontem Já é quinta E não vou terminar Hoje Enfim Eu não vou Ler cansado Do jeito Que eu estou Vou terminar Amanhã Espero que sim Faltam aí Vinte e cinquenta Páginas Mas eu estou Embalado Não estou Numa letra Cansada Não Como eu falei Eu já vou Produzir Mesmo o conteúdo Tá Se eu estou decidido Não sei o que Que é ainda Não sei se eu Vou fazer Um estudo Fundamentais Ou se eu Vou em algum Momento Fazer um Mini curso Aqui com vocês Do primeiro livro Um vídeo Por capítulo Acho que Funciona Na verdade Diga pra mim Aqui embaixo Se você chegou até aqui Nesse vlog Que deve estar gigantesco O que você quer Que eu faça Com esse conteúdo Do Foucault Beleza Então Vamos lá A gente se vê Talvez agora Só pra terminar o vlog Ou mais umas duas Entradas no máximo Tá bom Oi gente Vocês não sabem Mas eu estou sumido Aqui do vlog Em uns três Quatro dias Eu falei que eu ia voltar Pra gente conversar rapidinho Pra terminar Eu terminei a leitura Lá na sexta-feira Sabe que dia é hoje? Segunda-feira Dia primeiro De junho Mas tudo bem Vocês vão ver tudo junto Então não faz muito sentido Isso pra vocês Eu não gravei antes Porque ele estava muito frio Eu comecei a fazer outras coisas Outros projetos Inclusive alguns projetos Vocês vão saber deles em breve Mas eu terminei o livro Adorei O que eu tenho que comentar Com vocês As coisas que eu já falei A primeira vista A primeira vista O Foucault parece muito difícil Então pra quem está começando A ler o Foucault Eu vou deixar já uma dica Tá? O que acontece Já é o terceiro livro dele Que eu leio Inteiro assim Eu li o Foucault Na faculdade Alguns textos Li comentadores Mas agora eu estou encarando Mesmo a obra Me aprofundando Nem é pra nada De pesquisa de doutorado Enfim Meu doutorado Vocês sabem É no Deleuze Mas O que eu posso dizer Não tenham medo Vocês têm que ler Porque ele mesmo Parece que em alguns momentos Ele vai percebendo Que ele está sendo confuso E ele sem avisar Isso também é meio metodológico Para você entender Sem avisar Ele vai fazendo uns resumos Ele fala assim Meio que retoma tudo Em vários momentos Eu escrevi Resumo Resumo Colocava uma setinha Para baixo Resumo Então assim Não desista Eu achei um livro muito bom Apesar de repetitivo Em alguns momentos Não repetitivo Quem sou eu Para falar que o Foucault é repetitivo Mas ele circula Muito um tema Muito tempo Então se a gente pudesse Emblocar Eu falei com vocês Na última vez Que eu apareci aqui Que ele estava falando Sobre confissão Depois disso Não sei se foi sobre confissão Mas enfim Eu acho que Eu comentei o capítulo 4 Sobre dispositivo da sexualidade Ah eu falei sobre ciências sexuales Enfim Depois disso Ele vai seguir Deixa eu pegar aqui Ah uma coisa Que ele repete bastante E assim E aqui não ficou exaustivo não Repete para a gente entender Vai aprofundando O quanto que A área do corpo da mulher Da criança Do entre aspas Pervertido São áreas de interesse Do discurso da sexualidade Depois ele vai transformar isso Em áreas Da ciências sexuales Da pedagogia Medicina Economia Ou ele vai chamar da demografia Aqui mais para frente Tem um capítulo muito bom Assim Não é o melhor Porque eu ainda gosto Quando ele fala sobre o poder Mas o capítulo 4 Que é o último Começa num pegada muito boa Que vai falar sobre a ideia de morte Direito de morte O quanto que isso se dialoga Com a ideia do poder sobre a vida O quanto que quem detém o poder sobre a morte Detém o poder sobre a produção de vida Eu não vou aprofundar muito sobre isso Porque eu já falei que eu vou produzir conteúdo aqui para o canal E ele termina muito bem Já me deixando Assim muito curioso Para o volume 2 Não tenho ainda o volume 2 Preciso comprar Caríssimo Enfim 40 reais 42 Mas assim que eu puder adquirir Eu vou ler E vou tentar já produzir Em algum momento O conteúdo para vocês Vai demorar um pouco Porque eu não quero Só contar coisas Que eu aprendi com o livro Eu quero aprofundar Ensinar uma coisa muito correta Então preciso ler alguns artigos Enfim Mas foi uma ótima experiência Demorei a aparecer aqui para terminar Foi uma ótima experiência Espero que vocês tenham curtido Se você chegou até aqui Então dá aquela curtida aqui embaixo Deixe seu comentário Diga para mim se você já leu o Foucault Quais são os livros do Foucault que você já leu Diga para mim se você já leu esse O que você achou E se você demorou tanto para ler Como eu Que falei que ia ler de segunda a quarta E li de segunda a sexta Mas também a gente não viveu em função disso Aqui do lado tem outros dois vídeos Que você pode conferir se você gostar A gente vai se ver numa próxima Não vai embora Sem deixar o seu like Seu comentário Como eu falei Muito obrigado Por me acompanhar até aqui Tchau 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 Tchau